Fala galera, tudo bem? Meu nome é Fernando Fleury e a gente vai começar hoje as videoaulas do curso de post CSS da WebSchool. Todo o conteúdo escrito já está pronto no repositório, lá no GitHub da WebSchool, então é só dar uma olhada no link que vai ficar aqui na descrição do vídeo para se vocês quiserem ver o que a gente vai tratar durante todas essas aulas, ok? A ideia é reforçar bastante esse conteúdo que a gente teve e tentar discutir alguns tópicos que forem surgindo conforme a gente for lançando os vídeos, beleza? O único pré-requisito para conseguir entender o que é essa ferramenta é saber um pouquinho do que é CSS. É legal também saber um pouco sobre pré-processadores, então se vocês tiverem interesse em aprender, a WebSchool também tem esses cursos e os links também vão estar na descrição desse vídeo, legal? Então vamos começar. Primeira coisa, o que é essa ferramenta para a gente? O que é o post CSS? O ponto importante antes de a gente começar essa discussão é entender que sempre que a gente for mostrar exemplos desse cara a gente vai tentar colocar no comparativo com o pré-processador, que é o que é o mais usado hoje em dia então a expectativa desse cara é ficar muito em cima do que o pré-processador já tem para a gente então a gente sempre vai forçar essa discussão. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre qual é o momento de usar esse cara, como instalar esse cara no projeto de fato, quais plugins você pode utilizar desse cara aonde ele se encaixa, se você pode utilizar ele em conjunto com pré-processadores a resposta é você pode, mas qual é o momento de usar esse cara com pré-processadores, né? Em qual parte do projeto a gente realmente deveria fazer isso, deveria usar ele sozinho ou não enfim, quais plugins são interessantes, como se comporta um plugin a gente vai passar por cima de tudo isso. Mas hoje é só o vídeo de introdutório então a gente vai explicar um pouquinho por cima o que é a ferramenta e nas próximas aulas a gente vai colocando mais a fundo esses problemas Beleza? Então, o que é a PostCSS? Ele é uma ferramenta escrita em cima do Node, tá? É uma ferramenta relativamente nova se comparar com os pré-processadores com a responsabilidade de transformar folhas de estilos em folhas de estilos O que isso significa, né? Isso não faz sentido nenhum ponto de vista Mas a parte legal é que a gente pode utilizar plugin em JavaScript para transformar uma folha de estilos Pô, legal. E o que é um plugin pra gente, né? No final das contas A gente hoje, por o PostCSS já tem um ecossistema bem grande a gente já tem muito, muito plugin que faz um monte de tarefa pequena por exemplo, as tarefas de pré-processador que a gente tem e vai muito mais além do que isso A gente vai passar só um pouquinho por cima agora pra gente entender o que é esse cara Então, o que é pra gente hoje o pré-processador, né? O que ele faz pra gente? Ele é uma série de tarefas ou funcionalidades já pré-determinadas pra fazer a nossa folha de estilos ser escrita de uma maneira mais simples, mais rápida a gente não ficar perdendo tempo com coisas de repetição no final das contas E tirando um pouco da lógica e abstraindo isso pra ele no final das contas O PostCSS pode fazer tudo isso a partir de plugins Ou seja, a partir de N plugins que você instalar você vai ter N features disponíveis Essa é a parte um pouco diferencial de um pré-processador Você não tem as coisas prontas Você tem que ir pegando plugin por plugin ou um preset com diversos plugins e vai ter tudo isso pronto pra você Ok Como que o PostCSS faz isso? A gente já sabe já que ele transforma as folhas de estilos a partir de plugins em JavaScript e gera folhas de estilos de novo O que isso significa pra gente? Então, vamos lá Se a gente fizer aqui Style Color Black Eu tenho aqui um scriptzinho preparado pra rodar PostCSS aqui só pra gente ver o que é E no final das contas esse cara... Desculpa, esqueci de salvar Se a gente salvar esse cara aqui pra gente você vai ver que ele só fez o parse de um lado pro outro Ele parseou o CSS Transformou numa árvore de nós que é o que o JavaScript compreende Rodou alguns plugins caso tenha plugins configurados no seu projeto e transformou em folhas de estilos Legal, isso é simples Agora, trazendo pro exemplo um pouquinho mais próximo do que é um pré-processador esse código não faz muita coisa mas ele é um código que vai ser rodado em cima do PostCSS Feito isso, o código executado a gente tem um parse inteligente dessa folha de estilos O que eu fiz pra conseguir fazer isso? Deixa eu abrir esse arquivo só pra vocês darem uma olhada Essa foi uma configuração mínima que eu fiz sem nenhum Task Runner sem nenhum Bundler por cima Só pra gente ver como esse arquivo é processado Então a gente carrega quais plugins a gente quer utilizar carrega uma folha de estilos pra ser processada no caso, o nosso source e após o processamento a gente vai escrever esse cara na nossa desculpa na nossa nova folha de estilos É simples assim Agora, nas próximas aulas a gente vai adentrando nas premissas básicas de como se trabalhar com a nossa folha de estilos e como a gente pode utilizar o PostCSS pra facilitar esse projeto pra gente